Oi galera, hoje é meu primeiro vídeo no canal E pra esse primeiro vídeo eu queria trazer uma série Uma série de Evolution 2 Vamos entrar Eu já joguei o tutorial do jogo Mas... não importa muito, é só o tutorial mesmo É aquela parte chata de todo jogo E aqui tá carregando uma partida Aqui é a parte que eu já estava conversando Nossa, que tutorial Só que aqui não é a parte do tutorial Aqui a gente só tá vendo Bom, agora... É que eu deixei só uma partezinha de tutorial Porque eu tava com preguiça de fazer o resto Demora pra carregar, hein? Ela tá usando megabytes Ah, eu tenho o suficiente Será que 30 giga serve? É, 30 giga já dá 30 live Hum, ótima ideia, fazer uma live, né? Ok... Ok... Hum, tchau um boss e nessas batalhas que eu gosto e eu acho que é esse boss que eu vou enfrentar não sei ah essa arma que eu gosto é que atira 50 mil tiros de uma vez posso escolher minha arma tem a 12 e a menina e aí cadê o meu boss se tu clicar no lado esquerdo sabe o lado que tá meia shotgun então se tu clicar no a embaixo dela fica tudo cinza assim câmera lenta eu não usei a especial dela não está vendo um monstro acho que o jogo bugou o que é isso meu amigo vamos 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 bem acho que o jogo bugou Continua... Tá... Nananana... 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 Uia... Nem é pau... Tá, de novo não posso... Hum... Vou sair com alguma coisa que pode acontecer... Aham, legal, tem uns 60 desse, porque eu não gastei nenhum desde o tutorial. Aham, centro, aham, tu vai começar a falar um monte de coisa, aham, aham, muito obrigado, aham, agora eu posso batalhar, aham, muito obrigado, uma batalha, aham, tu com todas minhas armas, nossa mano, olha aquele ali do meio, é tipo um Deadpool versão, versão homem de ferro, aham, continua falando um monte de coisa que eu li, aham, olha o climão, seguindo ela, tá, não tem mais partida nesse jogo, por acaso? Bom, pelo jeito alguém aqui não quer, né? Ai galera, pelo jeito o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês gostaram, se gostaram não gostaram de deixar o seu like, se inscrever no canal, valeu, fui, tchau! 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 Tchau!